Nas varandas desta rua A terceira é um catavento, em março noiva de vento, em julho amante do sol As outras não têm história ou perderam a memória e passam a vida à espera Mas ainda mais uma que é confidente da luz e prima da primavera Mas ainda mais uma que é confidente da luz e prima da primavera Quase ninguém a conhece, apenas quando a noite toda ela se alunia E no entanto essa luz ganha a forma de uma cruz através das ilusias E no entanto essa luz ganha a forma de uma cruz através das ilusias Entre as varandas que são tantas Há caloras e sangres, umas linhas outras pobres Não sei se há uma rainha, nem direi qual é a minha A ver se tu, a ver se tu a descobres Não sei se há uma rainha, nem direi qual é a minha A ver se tu a descobres Obrigado 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 Obrigado